Aqui tem plantado feijão, tem uns buraquinhos de feijão, tem broto, só cuidar para não pisar em cima. O pessoal plantou feijão aqui, eu só falei aqui. Aqui é o Regis, já choveu bastante. Ô Sérgio, o Silvio quando convidou aqui, falou só desse pêssego só. Alguns que passariam comer e a chuva derrubou. Como ela é precoce e já era para ter colhido tudo, a chuva agora começa a derrubar. Não, não, tem que tirar agora. Eu segurei porque eu sabia que vocês vinha para cá. Sabia que o Silvio vinha para cá, né? Eu posso pegar aqui. Ele já está muito maduro e com a chuva começa a cair, entendeu? Já era para ter colhido tudo. Qual que é esse pêssego, Sérgio? Olha, olha que bonito. Tira aí, tira aí. Tá cortado, passa nem com o meu. Filma aqui, ó. Tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto aí, ó. Nós vamos tirar porque já está maduro, já está passando o tempo dela. Esse foi enxertado, Sérgio, ou não? Não, muda na metade, né? Está enxertado no Okinawa. E o Okinawa, já está maduro, Sérgio? Por isso que eu quero um Okinawa seu, para eu depois enxertar esse Regis nele, Sérgio. Vou levar lá para o quintal. Ó, eu vou tirar aqui alguns. Aqui vocês tiram foto, aqui embaixo, ó. Sérgio, eu sou meio... Sérgio, de pêssego eu não entendo nada. Okinawa seria o quê? A matriz dele? É um cavalo do pêssego. Cavalo do pêssego. É um cavalo do pêssego. Os passarinhos já atacou, já. Eles já atacam, né? Já colhi dele, já. Eu deixei alguns para trás, só para o pessoal ver. Ó, caiu lá. Ó, olha o passarinho aqui. O passarinho não espera ninguém avisar. Venham aqui, ó. Tira foto aqui, ó. Fica aqui embaixo, nesse amarelo, ó. Fica aqui umas pessoas. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Tira a foto, aí nós vamos tirando o que sobrou para vocês comerem. Tá, mas se ninguém quer não, vai e não vai querer comer. Vou levar para o mesmo. É muito doce, né? Está tendo uma merda. Olha aqui. Tem um inquilino, tudo bem, mas olha. Não, não é bem. Hum, é daqui a gente tem que tomar descurada mais com feijãozinho. Eu já vi, meu irmão. Quase que eu fiz. Opa, tá bom. Se eu falar para vocês que até... Quando eu ando no meu quintal, eu falei, não, agora eu vou começar a comer. E aí eu vi o que eu perdi. Bro, aqui em cima tem uns bonitos, ó. Ó, Fábio aqui em cima, ó. Pega ali, Chico. Tira fora. Deixa ele filmar. Sérgio, aquele escorte ali, vermelho. É produto que você aplicou? Tinta vermelha. Tinta vermelha mesmo. Tira o papel. Tira atrás o ganchinho. Tira atrás. Tira o papel para ele se fotografar com vocês. É, segura esse pé para vocês comerem um pouquinho. Deixa no pé, deixa no pé, ó. Então isso aí mostra aí para o pessoal. Então, ô Sérgio, faz um comentário do passeio já em relação ao pêssego. Já faz o convite aí. O pessoal está aí colhendo, comendo um pouquinho o Regis. É um pêssego bem precoce, né? Até o pessoal vai visitar agora em novembro o senhor José de Barros, lá em Jundiaí. Grande conhecedor de pêssego. Produz mudas de pêssego. Esse pêssego veio dele, da época. E o pessoal está aí conhecendo o Regis. Pêssego amarelo. Lembra muito o damasco. Bom de consumo. Ele é firme. Lembra o damasco. Lembra o damasco. E é boa de cozinhar para fazer doce. Porque ele não se dissolve também. Além da cor amarela, né? Então, é isso aí, ó. Fala o dia então aí. Dia? Dia 27 de novembro. Vamos ver. E aí, para quem não veio aí experimentando pêssego aí, ó. Hum. Muito bom. Não sou de comer pêssego, mas muito bom, ó. Acabou o pé depois. Hum. Para vocês aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.